e aí cara canta muito rei aí eu postei a nave já veio já veio perguntar o ai né uai 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 mas aí a gente sabe sair das situações como né aquele negócio não a vida sem roteiro a nave perguntou o ai eu já falei que é para não ficar tá ligado que é para não ficar relaxa tá ligado entendeu é rápido cara ele é rápido uai para não ficar porra aí